Bem-vindo ao Academia Furacão. O Atlético venceu o Juventude e encostou no G4 do Campeonato Brasileiro. A vitória levou o Clube Paranaense ao quinto lugar, com 47 pontos. O Juventude, por sua vez, continua no vigésimo lugar, com 19 pontos. O Atlético venceu o Lanterna Juventude, por 2 a 0, neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Vitinho e Fernandinho. Desta forma, o Furacão já está na zona de classificação para a próxima Libertadores, no entanto, Felipão quer o G4, deixando assim o Furacão confortavelmente classificado para Libertadores 2023. Felipão, que em entrevista anterior, disse que o time não estava pronto, com certeza puxou as orelhas do elenco, para que tire a cabeça da final contra o Flamengo, e pense nos jogos do Brasileirão que ainda faltam, pois isso também é muito importante, dentro do planejamento do Atlético para o próximo ano. O Juventude, por sua vez, continua no vigésimo lugar, com 19 pontos, e vê as esperanças de permanecer na Série A, cada vez menores. O clube vem afundando na sua campanha atual, rumo à Série B. O Atlético começou a partida dominando, pressionando a defesa do Juventude, e conseguiu o primeiro gol aos 20 minutos, quando Vitor Roque abriu espaço dentro da área, e cruzou para Vitinho, que bateu para o gol. O time paranaense seguiu pressionando, e quase ampliou o placar aos 34 minutos, com Terães, mas Pegorari garantiu a defesa. Os gaúchos tentaram alguns lances no final, mas não conseguiram passar da defesa atleticana. O Furacão voltou para a segunda etapa com a mesma postura ofensiva, e conseguiu o segundo gol aos 23 minutos, quando Terães encontrou Fernandinho, que chutou da entrada da área e marcou o gol. Os donos da casa, ainda tentaram aumentar a vantagem em jogadas com Cristian, Vitinho e Coelho. O Juventude tentou a reação com o chute de Chico, aos 43, mas Bento defendeu, e a partida terminou com a vitória do Furacão. O Atlético agora se prepara para receber o Fortaleza, na quarta-feira, dia 5, às 19h30. Um dia antes, na terça-feira, o Juventude recebe o Corinthians, em Caxias do Sul, às 21h30. Esta foi nossa notícia do Furacão. Por favor, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!